Olá, muito boa tarde, estamos chegando hoje, terça-feira, dia do seu direito aqui no Falando Nisso, um calorzaço lá fora e muito calor aqui também no nosso coração pra te receber e pra dar aquele toque, né, do início do programa, Pedrão. Muita gente reclama da vida, né, acha que não tem sorte, muitas vezes que Deus não ajuda. A vida é muito simples de ser vivida. A vida, ela não dá e nem presta nada pra você. A vida não vai se comover ou ter pena de você se você tá em alguma situação ruim ou triste. Tudo que a vida faz com a gente é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. O que que significa isso? É ação e reação. Se você fizer o bem, você vai receber o bem. Mas eu não digo só o bem por fazer. Tá aqui, ó, o bem que sai do seu coração e da sua alma. Então não adianta você reclamar. Quanto mais você reclama, mais problemas você vai ter na sua vida. Muda de atitude se você quer que o mundo mude em relação a você. Esse é o nosso toque de hoje. E a gente vai aprender muito também porque é dia do seu direito, né? E claro que ele tá sempre com a gente aqui, já mais do que afinadíssimo, com todo o direito de fofocar sobre quem ele quiser. Belfreitas, muito boa tarde, querido. Adoro esse direito, meu bem. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá em casa, nos assistindo. Você pode participar do nosso programa, que hoje esse tema é babado, como sempre. O nosso programa é trazendo muita apreciação de serviço. Facebook.com.br falando nisso band. Ou você pode participar pelo Ligue Band no 9711 1313, opção 1, seguido da opção 1 novamente. Ou, claro, falar com a nossa gatinha da Salão de Moraes no 3922 1387. Esse assunto é polêmico e já temos muitas perguntas no Facebook, Salão de Moraes. E hoje, pra quem participar pelas redes sociais, tem dois convites pra curtir o show. Sabe de quem, meu bem? Do Michel Teló, dia 18 de março. É, dia 18 de março, no Estância Nativa Sertaneja, aqui em São José dos Campos. Então, olha, esse presente tem que participar muito. Fora a promoção da moto, né, Solange? Como é que é essa promoção da moto, pra gente explicar? Porque ontem me pararam na rua, mas como é que eu faço pra participar? Exatamente. Essa promoção da moto já tá como um destaque aqui na nossa página no Facebook. Eu quero essa moto pra mim. Você vai ter que montar uma frase com o nome do xalão que nos deu essa moto pra presentear vocês. Mas pra você participar, você tem que curtir a foto, compartilhar, enviar a frase e, claro, curtir a página do Facebook do nosso programa. Então, fique por dentro de tudo que rola aqui no programa, durante todo o dia, durante todo o programa. E participe dessa promoção que está sensacional. Exatamente. Dia 19 a gente vai estar entregando essa moto pra aquela frase mais criativa. E o xalão é que vai escolher essa frase. Um grande beijo pra toda a turma do xalão. Bom, vamos falar sobre o dia do seu direito, né? Qual o trabalhador que muitas vezes não sabe quais os direitos que ele tem pra defender? Vamos lá, vamos a um exemplo. Hora extra, será que pode ser transformada em salário? Pode ser incorporado no salário, né? O tal banco de horas, tem tanta coisa que a gente não sabe. Folga quando tem direito, quando não tem direito. Se é demitido e muitas vezes não recebe aquele seu direito. Ela tá aqui pra tirar as nossas dúvidas. A advogada Mariana Delmonico. Mônaco, obrigada, viu, Mari? Vou chamar de Mari, já aqui. Obrigada pela sua participação. Muito boa tarde, Abelita. Ela brigou comigo hoje porque eu não dei boa tarde, nem bom dia, nem nada pra ela. Tá muito brava, viu? Ela tá sensível comigo. Mariana, já tá cheio de perguntas no Facebook, mas eu vou fazer a primeira pergunta. Quando a gente fala do empregado, dos direitos do trabalhador, esse trabalhador, ele tem que ter registro na carteira de trabalho, no CLT? É isso? Sim. Na verdade, todo o trabalho habitual, né, que a gente presta todos os dias, mediante a remuneração que uma pessoa paga pra você e que você recebe ordens dessa pessoa, isso é um contrato de emprego, né? E por isso tem a obrigação, o empregador tem a obrigação legal de fazer o registro em carteira de trabalho. Só que a gente sabe que isso não acontece sempre. Isso não acontece sempre, infelizmente. A pessoa pode, mesmo no curso do trabalho ou quando ela é despedida, na maioria das vezes, ela reclama só após o despedimento, ela pode entrar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho e fazer esses direitos serem reconhecidos, né? Ou seja, mesmo que ela não tenha carteira, se ela for despedida, ela pode receber essa indenização. Sim, pode. Na verdade, ela vai receber, se reconhecido o direito dela, ela vai ter a carteira dela registrada, assinada. O empregador que não fez o recolhimento do INSS é obrigado a fazer o recolhimento do INSS. É feito o depósito do fundo de garantia. A pessoa recebe a indenização do fundo de garantia, que é a multa de 40%. Então, tudo que existia antes, como se ela tivesse sido registrada, é garantido depois com reconhecimento judicial. Ok, então. Bom, temos uma pessoa na linha e não quer se identificar. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu vou pedir só para você tirar o som da sua TV, para a gente poder te escutar melhor aqui, tá bom? Tá, ok. Diga lá. Eu gostaria de saber, doutora, se um empregado pode trabalhar em uma empresa por mais, ali ai, por 24 horas, sem intervalo. 24 horas sem intervalo? Isso. E tem alguma folga depois? É, tem, mas é uma folga que, na verdade, você já pagou, por trabalhar 24 horas, né? Entendi. Você está dizendo que não tem nem parada para almoço, nem descanso, nada? Direto? Não tem nenhum programado, não. Até onde eu sei? Isso é trabalho escravo, né? Não, isso não pode. É, então, até muitas das vezes, quando acontece uma pessoa contar isso, às vezes o juiz do trabalho até desconfia se é verdade, porque é tão difícil a pessoa conseguir se ativar por 24 horas seguidas. E realmente não pode, é proibido. A jornada de trabalho diária é de 8 horas diária. É, a pessoa tem que fazer pausa de uma hora, pelo menos, para refeição, para descanso e tem que haver um intervalo entre uma jornada e outra de pelo menos 11 horas. Entendi. 11 horas? 11 horas. Então, não. Então, a orientação, de repente, fazer a denúncia para o Ministério do Trabalho? Sim, acho que a princípio, se ele não quer se identificar agora e até porque se entra com uma reclamação trabalhista, provavelmente pode ser demitido logo em seguida. Entendi. Se ele não quer se comprometer, às vezes o ideal é você procurar o Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia, que pode ser que a empresa passe por uma investigação de auditor fiscal. Ok, você não precisa se expor nessa denúncia, tá? Bom, vamos fazer uma paradinha para a gente saber do Abel Freitas, o que está acontecendo com a Belita, ela está tão quietinha hoje. Hoje a Belita está quietinha só no início do programa, Solange Moraes, porque ela está venenosíssima e vai ter umas fofocas quentíssimas no programa de hoje. Mas antes, nós vamos ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo com as notícias da redação com Solange Moraes. Vou dar uma notícia que é muito triste, que por mais que a gente fale, eu digo a gente, imprensa, comerciais, parece que não está surtindo efeito. Aumentou em 190%, é muito caso, 190% aumentaram os casos notificados de dengue em todo o país no início deste ano. A informação foi divulgada segunda-feira ontem pelo Ministério da Saúde. Vamos dar uma olhada. Foram quase 205 mil casos de dengue no país em menos de dois meses. No ano passado, os registros ficaram em cerca de 70 mil. Oito estados concentram 84% das confirmações. Mato Grosso do Sul, com 42 mil. Minas Gerais, com pouco mais de 35 mil. Seguido por Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo. A preocupação maior com Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre, Mato Grosso e Tocantins, onde os números confirmam uma epidemia. Só no Mato Grosso do Sul, são mais de 1.600 doentes para cada 100 mil habitantes. O Ministério da Saúde informou que o aumento do número de casos se deve à propagação do vírus da dengue tipo 4, que começou a circular no Brasil em 2011 e atingiu áreas bastante povoadas. Ele deve ficar no país pelo menos mais dois anos. Toda pessoa que já teve um tipo de vírus de dengue, se ele pegar um outro tipo de vírus de dengue, ele tem um risco maior de desenvolver um caso grave. O governo pediu que estados e municípios reforcem o combate ao mosquito transmissor até o mês de maio. Apesar do aumento nas infecções, as mortes pela dengue caíram 20%. Esse ano morreram 33 pessoas por causa do vírus, enquanto no ano passado foram 41 vítimas. Além das medidas de prevenção, o tratamento também é importante e não pode demorar. Maria Paula pegou o vírus na semana passada, foi tratada e hoje voltou ao trabalho. Fiquei dois dias tomando soro, né? E depois já estou a agitativa e alta, né? Pois é, gente. Isso daí, esse surto, vai até o final de abril, se a gente não tomar cuidado, porque é a época do final de chuvas, né? Então, a gente tem que fazer a parte da gente e não jogar responsabilidade para os governos. Eles têm a responsabilidade dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, faz a denúncia se vê algum foco de dengue na casa do vizinho, do ciclano, faz a denúncia porque é a sua saúde que está em risco. E está chegando um novo vírus da gripe aí, agora também, no mês de março, e a gente vai falar sobre isso, não falando nisso, porque ele também está vindo com muita força. Um morador de rua foi espancado até a morte em Porto Alegre. Que absurdo! Ele teria tentado assaltar um homem que reagiu e teve a ajuda de mais quatro pessoas. Só um dos agressores está preso. A reportagem é de Lucy Jorge. As imagens das câmeras de segurança mostram cinco pessoas, incluindo uma mulher, agredindo o Volnei Salgueiro, de 47 anos. No chão, o morador de rua leva chutes e socos e pedradas na cabeça. A vítima morreu na entrada do mercado público, no centro de Porto Alegre. Logo após o crime, um homem de 50 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante. Ele confessou ter participado das agressões. Alegou que o morador de rua tinha tentado assaltá-lo num ponto de ônibus e que na perseguição teve a ajuda de quatro pessoas desconhecidas que passavam pela rua. Ele foi perseguido. Ele não representava mais nenhum risco para a integridade física ou propriamente, até mesmo para o patrimônio do cidadão. O homem que foi preso é o que está de camisa azul. O morador de rua não tinha antecedentes criminais. A polícia tenta identificar agora os outros quatro agressores. Todos serão indiciados por homicídio qualificado. A pena é de 12 a 30 anos de prisão. Sem comentários. Abel Freitas. É babado, meu bem. Bom, a gente vai dar a nossa primeira paradinha aqui no programa. Daqui a pouco a gente volta com muito mais da sua participação. Tem muita pergunta no Face. E hoje você pode ganhar um par de convites para curtir o show do Michel Teló. Não sai daí que na volta tem tudo isso e muito mais.